Aí galera, boa tarde, 16 horas e 30 minutos, dia 1º de junho de 2015, estamos passando aqui pela cidade de Araguaína, em Tocantins, já quase estamos chegando no Maranhão aí, no estado do Maranhão, estamos na BR-153, indo para São Luís, depois Teresina, depois Ceará, depois Recife, Ipiratã 34 graus, está calor, a estrada aqui está tranquila, o trecho urbano aqui está duplicado, mas o outro trecho está simples, mas lá de Miranorte para cá está bom, está tranquilo, dá para vir de boa, completada a rodovia na Belém-Brasília, essa Belém-Brasília é famosa, a gente está puxando ela aí já desde o começo lá, estamos bastante devagar, bastante tranquilo, com 2.500 km rodado, desde o início da viagem, não há necessidade impressa, eu paro cedo, tranquilo, eu sei que se fosse outro maluco ele já estaria até voltando, mas é, estou de boa, tem que cumprir a tabela da lei do descanso aí, eu rodo das 5 da manhã, 6 horas da manhã até 8 horas, 7 e meia, 6 horas, dependendo, tem muitas estradas, a pista não ajuda muito, às vezes você roda 600 km, às vezes 550, às vezes 700, às vezes você está meio cansadão, porque é muita fadiga também, você ficar vários dias dirigindo, tentando, enquanto você dá uma parada aí, perde um pouco em bala, mas, estamos indo, estamos indo, importante chegar, não tem pressa, não é carga horária, e, é tranquilo, não há necessidade de se apavorar, deixa um abraço aí para todo mundo aí, galera do YouTube, sinto-se abraçado, muito obrigado, qualquer hora eu vou ler todos os comentários de vocês aí, e, compartilha o vídeo, comente o vídeo, me diga como é que está as imagens, como é que está o áudio, se está ficando bom, se está ruim, tem alguma coisa, de vez em quando, dá umas falhadas aí, estou tentando fazer uns testes aí, quero que vocês se sintam abraçados, que vocês fazem parte aí, viajam comigo, me acompanham, ó, dia 5 aí, está chegando a minha conta da NET, quem quiser ajudar, ajudar a colaborar aí com o Real, dois reais, dá para pagar a internet aí, eu agradeço, vou fazer um videozinho, ó, de chegar a conta mais próxima aí, todo mês a galera ajuda, faz uma vaquinha aí, ajuda a pagar a internet aí, para nós fazer vídeo aí, para a galera aí, para o povo aí, é para vocês aí. Araguaína, Tocantins, esse cara está com cedo aí, meixo, já chegou a estar jogando em cima de mim aqui, simbione. A gente vai com essa pressa toda, oh meu Deus, vai derreteu o sorvete dentro da, tá bom aí, maluco, ó, devagar, velho, área urbana, essa aqui, o cara andando a 90 por hora aí, ó, nas Marginal, por isso que eu digo, galera, é, o que falta é motorista profissional, esse tipo aí tá cheio, ó, aí, a massa é ninja aqui, rapaz, sai para lá, isso aí é só, só foi um acidente aí, aí acabou a alegria, acabou a festa, atropela uma criança aí, uma pessoa com a bicicleta, ó, 90 por hora, o cara passando aí, vendo esse Marginal aí, sai uma senhora, uma criança, ela atropela, pronto, estragou a cadeira de ninja, daqui a pouco tá parado no posto, rapaz, eu conheço esse tipo de gente, eles andam que nem um louco, assim, ó, e ficam parando o tempo todo, qualquer 11 e 13 passos, cara aí, eles andam parando, não pode ver um posto que tá parando, valeu, galera, um abraço aí, Passão Araguaína, ó, tudo de bom, vamos de boa, sem loucura, na paz, pra chegar tranquilo, até mais, dá um curte aí, se inscreve no canal aí embaixo, se inscreva aí, ó, dá um curte do vídeo, aproveita aí, compartilha, comenta, isso aí motiva a gente, viu, tudo de bom, obrigado, galera, um abraço pra todo mundo, que isso, ó, eu tive que ficar andando discreto, e, isso aí é uma bichona, rapaz, empinando a bundinha pra cima, sai pra lá, rapaz, que isso?